7 de setembro de 2021, dia da dependência do Brasil e dia de trabalhar também, segundo carro do dia, película HP Sun Protect 23%, essa é a famosa 35, esse aqui é um Chevrolet, eu acabei de fazer ele todo, coloquei um G5 nas laterais, fumei em todas as laterais, um dia de sol muito quente, aqui é um Prisma Joy, em Guarulhos, estou gravando para vocês verem a película Sun Protect, os carimbinhos aqui nas laterais, e a película, que não é muito escuro, ela é uma 35 na frente, mas devido a reflexão e os metais que refletem o vidro, então ela é composta com metais, dá esse aspecto de mais escuro por fora, mas na verdade ela é bem clarinha por dentro, dá uma olhada como ela é bem clara, olha a visibilidade, domingo não, hoje é terça, eu falei para vocês, terça, dia 7 de setembro de 2021, um dia maravilhoso, graças a Deus, está aí a película instalada, viva a nossa liberdade, viva 7 de setembro, e vamos aí, está tendo muitos protestos aí, está dando uma repercussão boa também aí no Brasil, tomara que essa política melhore, melhore nossos preços aí também de película, né galera, é isso aí, um abraço a todos, Deus abençoe, um bom resto de feriado para todo mundo, Deus abençoe, feliz dia 7 de setembro, está aí, Prisma, pronto, valeu meus amigos, um abraço, não deixa de curtir, compartilha esse vídeo com todo mundo, e valeu, tchau, tchau.